Música Eu recebi essa notícia da provável não convocação semana passada na volta da Eslovênia E foi um choque muito grande porque eu estava confiante em ser convocado E me deram essa confiança, me pediram muita tranquilidade para me preparar para as Olimpíadas E foi o que eu fiz, abri mão de muitas competições no começo do ano Poderia ter feito o Giro da Itália, que acho que é a segunda melhor volta, segunda competição mais importante do mundo Eu era um dos cotados, um dos cotados pela equipe para fazer a competição Só que eu falei para o meu técnico, eu quero estar bem em Londres, final de julho Aí ele falou, peraí então, vou deixar você de fora, faz só uma competição em maio E depois em junho, julho, a gente faz a preparação final Em maio eu só fiz uma competição, foi a que eu venci Então foi tudo uma programação desde fevereiro para chegar a final de julho, nas Olimpíadas Com a condição física perfeita, com ritmo, com energia, não chegar cansado Então eu me preparei para chegar em Londres com condições de brigar por uma medalha O Felipe Fischer com certeza está fazendo uma ótima preparação E acredito que vai fazer um bom papel nas Olimpíadas Então estava tudo programado, eu estava mentalizado para ajudar o mundo do Fischer Já fez três Olimpíadas, está indo para a quarta E não tinha problema nenhum de trabalhar para ele Até porque eu estou correndo no profissional, estou correndo com os caras que vão brigar pelas Olimpíadas Fui muito chateado, entendeu? Não quero criticar a CBC, até porque desde o meu primeiro ano que fui para a Itália O Vasconcelos aí sempre me ajudou, entendeu? Mas eu não esperava, não esperava, isso veio de surpresa Eu estou lá correndo diletante já, corri quatro anos, venci 12 competições Sempre fui considerado um cara muito regular, muito constante Em 2008, no meu primeiro ano ganhei três competições Em 2009 ganhei duas, subi no pódio dez vezes Em 2010 ganhei duas competições, subi no pódio quatorze vezes Ano passado venci cinco competições Estava muito confiante, muito determinado para essas Olimpíadas Eu acho que eu estou com 24 anos já, tenho uma experiência grande E ir para essas Olimpíadas é o meu grande objetivo